MÚSICA MÚSICA GOLO DO NERA NUM PIU-PIU DO BANIFIGURA NERA JUSTIU FATO MONTOU-SE DA BICICLETA E DO PIU E DO ARA TIRA O GOLO NERA PASSA A SER O CARO DA MULERA BRASIL GOOOOOOOL DO DAVIDO NERA FALHANCE O TREMENDO DO DONI FIGUEIRA NO EDUARDO QUANDO VAI A TENTAR ENCONTAR A BOLA ACABA POR SOCAR MÁL NA BOLA E NERA OS APROVEITA NUM PONTAPÉ A BICICLETA LEVA BOLA A SPIERRA PARA O VELDA NOIVA NÃO QUERIA CAI NO LUGAR COMUM MAS DE FACTO NO MELHOR PANO CAI A NÓDO ATÉ AGORA DANI FIGUEIRA QUE SE COTÁVA COM UM DOS MELHORES PELAS DEFESAS QUE EFETUA NA PARTIDA AGORA SAIU DOS POSTOS ALIVIOU MAS ALIVIOU PARA A FRENTE NA SObbet NAO FALANCE